Fala pessoal, tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu quero explicar para vocês o que vocês podem fazer na sua conta que te ajuda a subir para o 300k e aproveitar bem esse evento que está acontecendo agora de recompensa de evolução, tá? Você vê que eu estou usando a Enesis como exemplo, ela é uma das personagens que eu já coloquei no 300k, tá? E eu vou passar a dar algumas dicas para vocês, tá bom? Antes de tudo, vou pedir para você deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Meus amigos, a questão é a seguinte, 300k é um status muito alto, tá? Assim, dificilmente, até contas maiores e pessoas que jogam muito vão conseguir completar os 300k com todos os bonecos. É muito difícil mesmo, tá? Porque assim, embora dê para você alcançar status altos com outros tipos de pacote, como por exemplo o da Fênix e o Guardião Dimensional, dificilmente você vai bater o 300k só com isso, né? Recentemente o Borcas, ele soltou um vídeo mostrando que ele dá 300k com o pacote da Fênix, mas aí, cara, em vez de um recurso no pacote da Fênix, ele usou o pergaminho de propriedade, ele tá com o Runa, ele colocou aquilo no Chase Level, o ataque, tá? Que quando você sobe o ataque, você aumenta o seu status, tá? Ele reflete o ataque total, porém, um rápido parênteses é, não façam isso, porque esses outros status aqui, eles causam um efeito maior e mais poderoso do que simplesmente subir o ataque, tá? Então assim, até daria, teoricamente, para chegar nesses outros pacotes, mas o Borcas, ele é o mais certo que você vai chegar nesse status, né? E o problema é que não é ele puro, né? Ele puro você chegaria em 190, 200k, né? E aí você vai ter que passar a refinar, pegar minhas propriedades, pegar minhas propriedades únicas e por aí vai. Então assim, a primeira coisa, óbvio, é ter um pacote forte, tá? Se você tá com o buraco que não tem nada e quer pelo menos subir um pouquinho, cara, arma e luva são os que mais vão subir o seu ataque total e você pode investir neles aqui, cartas de dano crítico, tá? Não coloque cartas de acerto crítico, coloque cartas de dano crítico. Aqui, no caso, eu coloquei as maiores possíveis que eu tinha, tá? E foi o que me ajudou bastante, tá? Eu coloquei também pedra de fortificação. Na arma, é muito bom você colocar a pedra épica. A pedra épica, ela pode ter quatro tipos de atributo. E aí, a mais interessante são duas delas, que é ou o dano crítico de 7% ou de 10%. Colocou uma pedra, ela veio com dano crítico no fatal, veio com uma coisa nada a ver, arranca a pedra fora e coloca de novo, tá? Por isso que eu gosto de colocar a pedra da arma na mão mesmo, não é uma pedra que a gente faz de fusão. Coloca uma pedra zero e aí, se ela vier a ruim, eu tiro com um pergaminho que pode quebrar mesmo, tudo faz, e aí eu coloco de novo. Quando ela ficar com o bônus que eu quero, aí eu começo a investir os pergaminhos nela. Pergaminho mais 12, mais 13, mais 14 e os pergaminhos de fortificação, tá? Além do dano crítico na arma, uma coisa que vai subir muito seu ataque total é você colocar cartas de MP recuperado. Na prática, MP recuperado não ajuda muito, né? Um pouquinho, de fato, ajuda, mas muito não. Então, assim, isso, no final das contas, vai deixar seu personagem dentro da missão um pouco mais fraco do que o possível. Mas como eles querem inflar o nosso ataque total aqui, em busca do poder alto, aí, MP recuperado aí, pode ser colocado aqui, ó. Cota, calça, bota e na capa, tá? Só não coloca na arma, na luva e nem no elo, tá? Então pode ser vitalidade ou defesa. Eu, particularmente, não sei qual deles que aumenta mais o status, tá? Uma coisa que as pessoas esquecem é que você colocar o colar mais 9, ele te dá bastante poderinho, né? Embora eu tô usando o Halloween aqui, se você botar um colar do vento, ele também vai te dar bastante, ó. Por exemplo, sem o colar aqui, eu perdi, ó, 5k de ataque total. Vocês estão vendo? Vou dar um exemplo aqui com um boneco que tem um colar mais 9... Deixa eu ver se é o asinho. Um colar mais 9 de vento, olha. O asinho, meu asinho, deve levantar 300k. Ele tem o colar mais 9 do vento. Se eu arrancar fora, eu perco 4.000k. Tá vendo? Então é importante que você tenha, tá? Outra coisa muito interessante é que você batalhe pelas missões novas, tá? Por que você batalhe pelas missões novas? Justamente porque o brinco, cara, olha isso aqui. Eu tenho um brinco épico, né? O do guardião de missionário. Ele tá dando acerto e dando crítico. Se eu arrancar fora o brinco, olha só. Ele me dá 25.000 de ataque total. Tá vendo o poder que dá? Se eu colocar esse brinco que eu tenho aqui, ó. Cadê? Esse aqui não vai deixar forte agora, não. Mas eu tenho o piercing raro, né? Eu quero evoluir pro épico. Se eu conseguisse deixar ele épico, ele ia ativar esse bônus de conjunto aqui, ó. Que ele dá acerto e dano crítico. Ou seja, esse bônus junto aqui, cara, sem brincadeira, ia subir os 70.000 de ataque total. Ia subir muita coisa mesmo, sabe? Não é pouca coisa, não. Então, assim, é até um conselho que eu dou pra galera, que tá meio perdida e certamente não vai conseguir fechar o Berks. Então, cara, faça essas missões. Você luta pelo brinco, pelo piercing, que vai subir muito até de boneco fraco. E de quebra, cara, o título do Gaian é um título que pode acabar caindo dentro das vezes que você vai. E ele, embora não seja melhor na prática que o título do Henark, ele sobe o seu ataque total, tá vendo? Se eu tivesse o título do Gaian, eu ia subir 10.000 de ataque total. Então, fazendo isso, você vai conseguir também aumentar e inflar o seu status, tá? Lembrando também que o anel do Harkon é a melhor apedida que tem. Ele pode vir com acerto dano crítico, fora outros atributos bons. E aí você só jogando a missão do Harkon, fazendo a pontuação do fragmento, que é 2.800, faça aí nesse final de semana, tu consegue pelo menos os dois, cara. Então, coloca, não deixa de colocar. Harkon já tem berkant completo e ainda assim não consegue subir de triunfo, como é o caso do meu Azim. Ele tá meio paradão aqui, falta 10.000 e pouquinho pra eu subir. Cara, o que eu vou fazer agora é batalhar pra conseguir pergaminho único e tentar mudar algumas propriedades, tá vendo? Aqui eu tenho GP adquirido, aqui eu tenho HP operado, aqui eu tenho nível mínimo. E GP adquirido, é dificilmente eu tenho peças perfeitas aqui no Azim. Isso significa que o pouquinho que eu mudar essas peças, isso vai deixar com que o meu personagem, ele ganha numa mudança 5K, 6K, 7K, e isso vai fazer eu terminar esse shoring que falta, tá? Então também é muito importante que se você tiver vários personagens com berkant completo, além de focar nas missões novas, cara, foca também em torno da extensão, pega o pergaminho único. Ele vai ser muito importante pra fazer você fechar esse ciclo, tá? Pra fazer você conseguir de fato alcançar o que falta pra ter os 300K. E, no geral, como eu falei pra vocês, é bom você ter personagens com 300K, mas se você não tiver como correr atrás disso, porque realmente é muito trabalho pra pouco tempo, cara, tenta alcançar o máximo que der. Pega personagens, 150K dá pra botar tranquilo, faz a arma, a luva do berkant, coloca a carta de dano crítico, tenta buscar o título da missão nova, tenta buscar os fragmentos dos brincos, faça os brincos, entendeu? Porque aqui, cara, nas recompensas base aqui, você vai conseguir fragmentos visual, uma coisa que eles não dão muito, você vai conseguir, ó, pergaminho geral, pergaminho de proteção especial, baú de runa. Ah, sim, é até bem lembrado. É muito importante você sempre olhar sua runa, tá? Esses baú de runas ajudam muito. E evoluir runa também, porque, como que pareça, aumenta seu ataque, tá? É claro que, depois que você equipou as runas, você upando ela, você não vai subir 10K, mas 2, 3K você consegue subir, o que pode ajudar bastante, tá? Então, voltando pra cá, tem recompensas boas aqui, tá? É, realmente, é... Vale a pena você tentar engajar nesse evento pra aproveitar o máximo, tá? Baú de carta, pra mim, principalmente, cara, carta do outro mundo, que são das missões lovas. Tem carta de Haria, tá vendo, cara? Tem carta de Haria. Tem o de Archimedes, que pode vir pegamento de fortificação. Tem muita coisa boa, tá? Então, assim, pra quem não tem essa quantidade de horas pra jogar, pra quem sabe que não vai conseguir colocar muito boneco dentro de cá, sobe o máximo que der em vários bonecos. É a melhor coisa que vocês fazem, tá? Então, acho que essas são as dicas. Se eu esquecer alguma coisa, por favor, os comentários estão aí, pra gente debater, pra gente comentar, pra gente poder relembrar, tá bem? E é isso, meu povo. Um forte abraço e até a próxima. Fui!